Olá meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje o assunto é cabelo, cabelo, isso mesmo. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, super à vontade aqui na sala da minha casa pra falar um pouquinho sobre cabelo humano, tá gente? Cabelo humano, cabelo de verdade, cabelo de gente, que vem da Indonésia, que vem da Europa, que vem até do Brasil também, tá? Eu não conheço os tipos de cabelo europeu, brasileiro, indiano, eu não conheço. A única coisa que eu tenho assim pra falar a respeito dos indianos é que eles são mais grossos, eles são os fios mais grossos e que eles não descolorem com tanta facilidade. Na verdade, eles até descolorem, mas descolorem não pra um loiro, esse tom de loiro aqui. Eles descolorem mais pra um tom de loiro, nem loiro fica, fica mais alaranjado, tá? É essa opinião que eu tenho a respeito de cabelo. Então, se alguém quiser me enganar e falar que eu tô comprando um cabelo europeu ou um cabelo brasileiro, vai me enganar porque eu realmente não conheço, eu não sei de onde veio, qual a procedência daquele cabelo. Mas o vídeo não é pra falar sobre nacionalidade dos cabelos. É pra falar, gente, que os cabelos loiros estão muito, muito caros. Realmente, os cabelos loiros estão muito caros e tem muito loiro, tem muita gente comprando loiro, gato por lebre por aí. Eu andei pesquisando, até colocando nas minhas clientes também alguns tipos de cabelo loiro, que eles detonam muito rápido, eles ficam ruim muito rápido. E eles têm uma textura até bonita no dia que coloca, mas depois ele dá aquela... Sabe? Parece que é misturado, não sei como é que é esse tipo de cabelo. Eu não tenho nenhum aqui pra mostrar pra vocês, mas tem algumas clientes minhas que colocaram esse tipo de cabelo e realmente é um loiro muito feio, fica muito feio, né? Eles estragam muito rápido e eles são um loiro brilhoso na hora que você compra. Ele é aquele loiro que vem de cima a baixo, todo loiro, tanto uniforme, totalmente uniforme. E, na verdade, esse loiro aí, gente, é o que tá dando muito problema. Eu ontem estive lá em Caxias, eu fui naquele shoppingzinho ali de Caxias, quem é daqui do Rio de Janeiro sabe que é o local melhor pra se comprar cabelo, é ali naquele centrozinho de Caxias, pra poder escolher um cabelo pra mim, né? Um cabelo pra mim, pessoal, meu, né? Dessa vez eu não quis descolorir, eu preferi... Eu optei em procurar um cabelo já num tom parecido com o meu, já num tom que eu gostasse, que eu chegasse lá na loja e visse, nossa, é esse cabelo que eu vou comprar pra mim. Só que, gente, cabelo tá muito caro. E eu tenho indicado alguns representantes de cabelo aqui no Rio de Janeiro que eu conheci através dos grupos de desapego de cabelo. Através dos grupos de desapego de cabelo que eu conheci essas pessoas, né? Na verdade, são duas pessoas que eu sempre indico, por quê? São os cabelos melhores que eu já vi, que eu já coloquei aqui nas minhas clientes. Gente, eu tenho muita cliente, muita cliente mesmo, que vem com esse cabelo que eu indiquei e que não tem problema, tá? Os pretos, os escuros e alguns dos loiros também, porque tem um representante aí que tá vendendo o loiro também nesse estilo, que é o loiro que estraga, que é o loiro que depois fica com as pontas quebradas, fica todo, parece que dá uma embolada no meio também. Então, eu tô deixando de indicar os loiros, né? Porque, além deles, não tem agora no momento. Eu tô praticamente há uns... um mês, mais ou menos. Eu passei o mês de dezembro inteiro pesquisando, tentando comprar um cabelo pra mim, eu não consegui. Por quê? Primeiro, porque tá muito caro e segundo, porque eles não têm. Eles não tinham, né? O cabelo loiro pra fazer a entrega pra mim. E também, gente, eu indico essas pessoas simplesmente por simpatia e por ver que o cabelo realmente tem uma qualidade boa, sabe? Porque eu não recebo um real de desconto. Quando eu vou comprar ou quando eu compro com essas pessoas, eu indico elas pra... vou botar aí pra 50 pessoas, mas quando eu vou comprar o meu cabelo, eu não recebo um real de desconto. A pessoa não faz assim, ah, olha só, vou te dar 10% de desconto porque você me indica nos seus vídeos ou na sua página do Facebook, lá Mega Fashion Hair, ou porque você indica pra suas clientes comprarem comigo. Então, um realzinho que seja, eles não me dão de desconto. Então, eu vou aqui agora... Tô muito chateada também porque eu andei pedindo aí pra algumas pessoas, né? Pra procurarem cabelos loiros pra mim, me indicarem, porque eu pago, gente. Eu não venho aqui mostrar pra vocês que eu tô indicando aquela pessoa e aquela pessoa me dá o cabelo de graça, não. Eu pago da mesma forma que todas as minhas clientes pagam. Eu pago. Então, eu não tenho desconto nenhum. E é só porque realmente é quando as pessoas me perguntam, e aí, Pedrita, qual cabelo melhor, qual qualidade melhor? Eu vou lá e indico. Gente, compra nessa pessoa, porque essa pessoa tem um cabelo bom, porque essa pessoa tem... Só que andaram me abrindo os olhos por aí, que tem gente aí que, tipo assim, já vai de olhos fechados comprar na pessoa por indicação minha. e eu não recebo praticamente nenhum muito obrigado, Pedrita, sabe? Então, é assim, gente. Então, se você quiser fazer uma parceria comigo, se você for representante de cabelo, eu estou pagando pelo que eu estou comprando. Eu só gostaria de um pouco mais, assim, de atenção, sabe? Igual eu fui nessa loja lá em Caxias, eu não vou indicar essa loja, porque eu fui em várias, gente. Eu não quero falar nomes aqui, mas, gente, tem lojas lá em Caxias vendendo cabelo de 60 centímetros por 100 gramas, loiro, né? Por 530 reais. Então, você vê aí. Para se fazer meia cabeça, não se usa 100 gramas, se usa 200. Então, vamos lá. 530, 1.060 reais. Para se fazer meia cabeça com cabelo loiro, né? Então, eu acho um absurdo, eu acho exorbitante esse valor. E eu entrei numa loja, em uma dessas lojinhas menores, e, para minha surpresa, consegui encontrar o meu cabelo, o que eu queria, que era o natural descolorido. Gente, como é que a gente sabe que é o natural descolorido? É assim, ó. Porque ele vem com o tom escuro em cima. E você percebe que é realmente cabelo humano? Porque ele está com o tom descolorido realmente. Esse cabelo aqui era escuro e foi descolorido. E como eu quero fazer aquele efeito de escuro em cima, e mais claro nas pontas, no meu, já estou deixando minha raiz crescer, vai ser perfeito para eu colocar esse mega novo, né? E é assim que ele vem. Vem até meio manchadinho, ó, pessoal. Mas isso não é ruim. Isso é bom para você estar vendo que esse cabelo aqui, ele realmente é um cabelo humano. que ele realmente é um cabelo, que ele foi descolorido, e que agora é só você tratar dele. E eu consegui esse tom maravilhoso, olha as pontas. Está com um tom maravilhoso, está até mais claro que o meu, ó, pessoal. Está até bem mais clarinho que o meu. Eu consegui encontrar por 380, 100 gramas. Na verdade, chorando muito, pedindo desconto. Mas não fui assim, ó, bem recebida nessa loja, não. Porque é assim, quando o tratamento é legal, a gente volta, 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 indica, né? Mas quando o tratamento é meia boca, aí, gente, quem é que vai querer indicar e quem é que vai querer voltar? Na verdade, esses daqui eram os últimos que a moça falou. Só tinha eles pendurados lá, que dava em torno de 220 gramas. E eu só comprei porque eu vi que realmente é cabelo humano. Porque esses outros que estão vindo aí, tipo, cabelo de boneca, passando-se por humano, está estragando muito rápido. Outro dia, teve uma última cliente minha que eu fiz aqui, que o cabelo era nesse estilo, que eu estou com muito medo, que a próxima vez que ela vem, o cabelo já tenha todo detonado. Não é que o cabelo não preste. Ele presta, mas ele não vai ter uma durabilidade tão boa quanto realmente o humano descolorido tem, que é esse daqui. E eu tive muita sorte, muita sorte mesmo de ter ido lá em Caxias. Eu tentei encontrado, porque através de algumas pessoas que eu ando perguntando, nos grupos de desapego de cabelo, vem falando pra mim que não tem, que não tem, que não tem. Nem corre atrás, nem me dá uma resposta, nem fala assim, aí você já conseguiu comprar, sabe? Porque se uma pessoa chegar pra mim e me pergunta uma coisa, eu fico interessada em querer ajudar aquela pessoa. Já comigo tem sido totalmente contrário. Eu fico interessada em comprar as coisas e as pessoas não estão nem aí pra mim ou pra mim, sabe? Não procuram, não dizem uma data certa, não tem nenhuma atenção, assim, especial. Eu acho que quem trabalha com o público, com o sonho, com o cabelo, com essas coisas assim, a gente tem que se interessar pela cliente. É assim que eu trabalho. Eu trabalho me interessando pelo bem-estar da cliente, eu trabalho sempre respondendo o WhatsApp, tá? Gente, não fiquem me ligando não, porque às vezes eu tô lá fazendo mega ré e tem gente me ligando. O WhatsApp eu tô sempre respondendo com áudio, com respostas escritas, é assim que dá, porque minha vida tá um pouquinho corrida. Eu até abandonei o canal por causa disso, abandonei, entre aspas, porque vocês estão sempre no meu coração, por causa do meu trabalho de mega ré. Então hoje eu vim aqui bater esse papo com vocês, pra falar sobre cabelos, pra falar que eu vou gravar tudinho pra vocês, colocando o meu cabelo novo de 2018. Provavelmente já vai ser esse daqui, por ter sido muito caro, gente, R$380,00. Não é R$50,00 nem R$100,00, é R$380,00. Então, realmente, pra quem pode comprar, né, o cabelo, procura, tá, gente? Não dá R$500,00, não dá R$450,00. Eu encontrei cabelo de R$450,00, que era justamente esse cabelo, que tem aquele brilho excepcional, que quando você lava a primeira vez, ele parece que é um cabelo trabalhado quimicamente. Então os humanos são os mais apropriados. Tô aqui deixando minha diquinha pra vocês, que gostam de mega. Os escuros, gente, os escuros vocês podem comprar de olhos fechados, que a maioria dos escuros hoje são de boa qualidade. A maioria, todos os escuros que eu vi lá em caixinhas, eram de ótima qualidade, de excelente qualidade, com brilho maravilhoso, mas cabelo humano de verdade. Até cabelo branco no meio tinha. Mas os louros estão muito complicados, muito difícil. E o louro não sai de mim, eu não saio do louro, e eu amo ser loira. Por isso que eu continuo ainda essa minha saga em cabelos loiros. Mas eu já tô dando aquela modificada, vocês viram aí aquele vídeo, né, que eu fiz, dando uma escurecida aqui na minha parte de cima, que realmente escureceu, ó. E agora eu tô esperando aqui minha raiz crescer mais um pouquinho pra me dar aquela escurecida também, com a tinta, né, fazer aquele esfumadinho, depois puxar umas luzes bem sutis. E é isso, meus amores. Eu vim aqui pra falar isso pra vocês. Consegui comprar meu cabelo. E se você é fornecedor de cabelo humano aqui no Rio de Janeiro e gostaria de fazer uma parceria comigo, eu estou aberta a parceria, gente, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. Tanto é que eu venho ajudando, 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 e como eu falei pra vocês, na hora da minha compra, nem um real de desconto eu recebo. Mas é assim mesmo, gente. Espero que vocês entendam aí o que eu tô falando, porque eu preciso de parceria pra não poder continuar a indicar pessoas, porque eu pago. Porque eu tô justamente nesse mundo aqui pra somar e pra dividir. Nada de diminuir ninguém não, tá, pessoal? Então, pessoal, tá aqui o meu alerta. Não comprem cabelo loiro com muito brilho. Comprem o cabelo realmente descolorido. Até se tiver um pouquinho manchadinho, é melhor pra você identificar aí que o cabelo realmente é humano. Então, vou finalizando esse vídeo por aqui. Agora eu tô indo lá em Madureira pra fazer o tecimento desse cabelo aqui. E o próximo vídeo eu mostro pra vocês o cabelo já tecido. Ah, pessoal, aqui tem 200 gramas, tá? Ó, essa aqui é a quantidade de 200 gramas. E agora eu tô indo lá em Madureira pra fazer o tecimento desse cabelo aqui. E quando eu chegar, eu vou gravar pra vocês também. Quando eu for formar minhas telas, eu também vou mostrar pra vocês. E também se vocês quiserem ver eu colocando o Mega em mim, também vou gravar pra vocês. É só deixarem suas opiniões aí. Então, vou finalizando o vídeo por aqui. Eu falo pra caramba. Um mega beijo. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber em primeira mão todos os meus vídeos. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.